Bom, já vou começando o vídeo falando que eu não sou uma pessoa exatamente minimalista. Pelo menos não nesse aspecto, tá? De produto de cabelo que eu tenho muito aqui, porque eu tenho que testar pra vocês. Eu até já fui. Antigamente, quando eu tinha o canal e meio que não tinha muito como com ele, eu fazia o vídeo aleatoriamente. Vocês podem dar uma olhada nos vídeos mais antigos, vocês vão ver que o que eu tinha era tipo um shampoo, um condicionador, uma máscara de um quilo e um alinho. E era basicamente com isso que eu ia me virando. As circunstâncias foram vindo e o meu canal tomou esse rumo pro foco de cabelo mesmo. E eu acabei tendo que comprar mais coisa pra testar pra mostrar pra vocês e virou o que é hoje. É possível viver tranquilamente com pouco produto, tá? Você não precisa de uma penca de produto pra ter um cabelo bonito. O negócio é mais você saber cuidar, principalmente se você faz low ou no pool, aí é mais tranquilo ainda. O kit que eu montei aqui, eu resolvi montar pensando em tudo. Então, em lavagem de cabelo, condicionador, no tratamento, no creme de pentear, no cronograma capilar, tá? Pra quem faz cronograma, ou mesmo que você não faça, eu acho importante a gente fazer todas as etapas, mesmo que de uma forma aleatória. Você primeiramente vai precisar de uma máscara base. Essa máscara base é importante que seja um produto multifuncional, que seja liberado pra no pool e que dê pra você fazer collage com ele, passar como condicionador, usar como máscara e como creme de pentear. Então, esses dois produtos eu consigo utilizar de todas essas formas, por isso que eu botei eles dois. Que pode ser essa máscara aqui da Scala Mais Cajos, ou pode ser também a maionese, pode ser a de amido de milho, pode ser até a de óleo de coco, pra quem consegue fazer collage com ela tranquilamente. Esse produto base já vai servir pra uma série de coisas. Ou pode ser também o Yamasterol, tá? Pode ser esse, pode ser o branquinho, pode ser aquele outro amarelo, que é de babosa. Que ambos funcionam dessa forma. Esse aqui é bem multifuncional mesmo, tá? Ambos, e são incrivelmente baratos. Então, já dá uma economizada aí nos dinheiros. Aí, o que a gente vai utilizar, tá? Você vai fazer seu collage com esse produtinho, tananá. Aí você quer fazer seu tratamento de cabelo. E você vai, de acordo com cada etapa, usar um tipo de produto diferente. Na etapa de hidratação, eu recomendaria ter um depantenol. Ele é muito bom, muito maravilhoso, deixa o cabelo super hidratado, repõe muita água. O meu tá no fim, que triste. Mas é um produto excelente pra você ter pra fazer sua etapa de hidratação. Aí você pega um pouquinho de máscara, coloca numa vasilha de plástico, tá? Não pode ser de metal, porque altera a composição. E mistura com um pouquinho de depantenol e aplica no seu cabelo. Tranquilo, deixa agir uns 20 minutos, mais ou menos. Enxágua, aplica o próprio creme que você escolheu como condicionador. E depois que você quiser finalizar, pode usar também como creme de penteado. E tem a sua etapazinha de nutrição. Você vai pegar novamente o seu produto. E aí você vai misturar com esse óleo. Não precisa ser esse óleo, mas tem óleo de outras marcas que dá pra utilizar pra fazer a mesma coisa. Você pode também pegar azeite de oliva mesmo, extra virgem. Pode pegar óleo de coco, pode pegar o óleo que você tiver aí. Que dê pra usar dessa forma, que seja liberado no opul. Atiza sua máscara com ele também. Faz da mesma forma que eu falei lá da máscara de hidratação, tá? Separa um pouquinho na vasilha. Pinga a quantidade razoável. E aí deixa por uns 20 minutos. O último produto, eu não tenho ele aqui, que pena, porque acabou. Mas eu já mostrei muito aqui no canal, que é uma queratina. As duas queratinas que eu mais gosto são aquela da Niele, que eu já mostrei muito aqui no canal. E uma da Novex, que eu já usei, já tem muito tempo atrás, mas ela era muito boa. Então é só você pegar uma queratina como essa e fazer o mesmo processo. Ou você pode fazer até o processo que vem escrito na própria queratina. Que você vai, lava o cabelo, borrifa a queratina, deixa agir um tempinho. Passa um pouquinho de produto, deixa esse produto agir mais um tempinho. Eu esqueci o tempo que é, mas tem escrito lá. E aí você enche a água. Então é isso, gente. Esse vídeo foi bem rapidinho, porque é uma dica bem simples, bem rápida, bem fácil mesmo. É só você adaptar com os produtos que você tem aí na sua casa, que funciona super bem. Dá muito certo. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal aqui embaixo. E me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.